Para dar início à comemoração da Semana Santa, o município de Vila Nova de Serveira apresentou na tarde de domingo um teatro bíblico de rua sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. O meu papel é de um príncipe de sacerdotes que naquela altura se revoltaram contra Jesus por ele pregar contra as classes dominantes daquele tempo, que é o meu caso. Vou interpelar Jesus já mesmo pertinho do fim, mas ele dá-me a volta porque falou de César e de César, que é de César e a Deus, que é de Deus. É uma tradição que fazem todos os anos, acho muito bonita, com os padres passionistas, são eles os organizadores disto, acho bonito. Em colaboração com o Grupo São Paulo da Cruz, cerca de 100 participantes recriaram cenas deste episódio bíblico em diversos pontos do Centro Histórico de Vila Nova de Serveira. Mas, afinal, quem és tu para arrastar atrás de ti este povo covarde? As tradições da Semana Santa são importantes no Norte de Portugal e também, como estamos aqui muito ligados à Galiza, também os galegos têm uma forte tradição da comemoração da Semana Santa e nós temos que também, além de reviver e manter as nossas tradições, também, de certa forma, agarrar esta oportunidade para trazer e acolher cada vez mais visitantes da Vila Nova de Serveira. O resultado final não podia ter sido melhor, com uma verdadeira multidão a assistir entusiasmada ao espetáculo pelas ruas do Conselho. Pensei por cá e vi que tinha ali um programa disto, então eu vim ver e gosto muito. Eu gosto muito destas coisas porque sou à moda antiga, pronto, e nos meus tempos de infância eu gostava muito disto e continuo a gostar. Em Vila Nova de Serveira, a Semana Santa é uma das tradições mais enraizadas da história do Conselho. Entre os ramos e o dia de Páscoa, são várias as propostas que envolvem a população e atraem muitos visitantes.